O que é isso? 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 O que é o meu dedo? O que é o meu dedo? O que é o germe? O germe sempre está lá. Nós não conseguimos ver, mas o germe sempre está lá. O germe sempre está lá. O germe sempre está lá. O germe sempre está. Eu não sei, mas eu gosto É isso aí. É isso aí. Vai ser hell. Meu amor, meu irmão. Oi Antone, good morning Lord I am hungry I am hungry